Boa noite Boa noite, gente, boa noite Mais uma live da Cidade das Artes Hoje com um convidado super especial Tom Carabaquian Ah, o Tom já chegou Vou chamar ele aqui Só queria dar um recadinho antes da gente começar O nosso drive-thru social na Cidade das Artes Que é uma campanha para receber donativos Você não precisa nem sair do seu carro É só parar no embarque e desembarque Deixar seu donativo e seguir em frente Quem puder ajudar, tá bom? Bom, vamos chamar aqui o nosso convidado Cadê ele? Tom, Tom, Tom Dá um oi aqui, Tom Porque já entrou tanta gente Só dá um oizinho aqui para eu te chamar Ah, peraí Tom Foi E aí? Olá E aí? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo, meu amor Feliz de você estar aqui com a gente Eu que agradeço pelo convite Muito, muito legal Não, imagina É muito bacana para todos nós E é o nosso papel aqui da Cidade das Artes A gente poder receber músicos, compositores Essa galera aí que está vindo com tudo, né? Eu tenho acompanhado algumas coisas da Cidade das Artes Vi que a Lona fez também Muito legal A gente fez semana passada Mas enfim Boa noite Seja bem-vindo Muito obrigado Sinta-se em casa Como se eu já não estivesse aqui Então sinta-se no palco Porque hoje o bicho vai pegar Tom, já tem uma galera aqui Se tiver algumas mensagens, recadinhas Eu vou te dando no decorrer da live Mas assim, para a gente começar Vamos falar um pouquinho sobre você Antes da gente começar a tocar Falar um pouquinho Eu vi que você começou com a música Passou para o teatro Fez televisão Então como é que é? Conta um pouquinho essa história Como é que foi essa... Agora é a música? Agora paramos na música? Ou é a veia? Eu acho que não O ator continua aí, né? Mas conta um pouquinho Como tudo começou para a gente Então, eu acho que eu sempre fui Fui muito influenciado pela música Por conta dos meus pais, né? Desde sempre eu tive muito contato com a música Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe Sempre rolava saraus aqui em casa E eu estudava de manhã Na escola parque E normalmente quando rolavam os saraus aqui em casa Os amigos da minha mãe ficavam até de manhã Então eu ia dormir meia-noite Acordava de manhã A galera ainda estava aqui fazendo som E eu não queria ir para a escola Queria ficar por aqui, assim Mas começou, acho que Nessa fase, assim Nessa... Bem criança E aos poucos eu fui me envolvendo E entrei para... Comecei a fazer um grupo de percussão Com os amigos meus Chamava lá Tortur A gente tinha um espaço na escola Que era dedicado a gente Especificamente Para a gente poder batucar Porque a escola parque Onde eu estudei É uma escola construtivista Então ele via muito a pessoa Não como uma nota E sim como... Como algo a mais, assim mesmo E aí a gente tinha disponível um tempo Um tempo para a gente poder batucar Simplesmente batucar Esse era o nosso prazer, assim Então a escola disponibilizou para a gente E foi aí que nasceu a minha vontade Depois eu fui da banda Dônica Na qual tem o Zé Barra O Tom Veloso Essa galera que são todos meus amigos Meus irmãos E depois da Dônica Entrou Arte Cênica na minha vida Aí Tudo meio que deu uma mudada Assim Eu fiz uma participação Numa série do João Falcão Aí eu falei Bom, agora que eu fiz isso Eu gostei demais Está na hora de estudar E entrei para o Teatro Establado E aí fiz peças Fiz Despertada Primavera Fiz Os Três Busqueteiros Só um minutinho Isso assim Hoje você tem 23? 23 Tá A gente está falando de? De Foi em 2012 Que eu Em 2011 eu fiz despertar É Em 2020 Nove anos atrás É meio 23 menos 9 Eu nunca fui bom em matemática Não Tudo bem Eu só queria mais ou menos entender Porque você tem 23 anos Falei Pô Você tem 17 Né? É É É Acho que é isso aí É Bom, aí eu Aí eu Eita Aí fiz Fiz no Teatro Establado Fiz algumas peças lá E Depois de seis anos No teatro Fui visto por Daniel Hooks Produtor do filme Fala Comigo E aí eu fiz um longa-metragem Meu primeiro assim Longa-metragem Que eu pude me dedicar Do Philip Shaw Que eu tenho muito orgulho De ter feito parte Só gente linda No projeto E aí logo depois Me veio essa Esse amor assim Pelas artes De uma maneira geral Acho que Realmente Eu não sei Eu nunca fui um bom aluno Eu não sei o que eu faria Se não fosse isso Muito bom Nunca fui um bom aluno Você é um artista maravilhoso Lindo Tá começando uma carreira bárbara Então Quantas pessoas Foram boas Nessas escolas Então É Mas Que bacana Legal Antes da gente continuar Vou pedir então Para você tocar Uma música De abertura Claro Eu vou Acho que eu vou começar Com uma Que é Parceria com um amigo meu Chamado Breno Ferreira Artista Ator Músico Veio lá de Salvador É meu irmão E ele tá aí assistindo também Então vou mandar um beijão Um beijão pra ele Vou Vou tocar Chama Avicior Aí eu queria fazer a pergunta Pra vocês que estão assistindo Aí tem amor? Um, dois, três, quatro Aí tem amor Responda com sinceridade Responda por favor Esqueça a vaidade Vou te dar calor Mas preciso ouvir de você Responda meu amor Deixa arder o prazer De novo Coração bateu Corro pra poder te alcançar O beijo que me deu Guardo pra poder te lembrar Me aviciou No toque na pele Não quer parar A lua me chamou Me fez um pedido Eu não posso negar De novo De novo O que sobrou de nós Eu fiz meu carnaval Do que sobrou de nós Eu fiz meu carnaval Me aviciou No toque na pele Não quer parar A lua me chamou Me fez um pedido Eu não posso negar De novo De novo De novo De novo Que lindo Nossa, linda a música Linda Ela está para ser lançada Era a minha próxima pergunta para você Até Se você Pretende lançar Um EP O que você está pensando Eu estou pensando Qual é o seu projeto agora Eu estou Desde julho Do ano passado Eu venho desenvolvendo Meu primeiro EP Uma realização de um sonho Muito feliz Porque Nesse projeto Está envolvido Muita gente querida Os produtores do projeto É o Lucas Nunes E o Zé Ibarra Que são meus dois Melhores amigos da vida A gente cresceu junto E aí Junto deles Tem minha banda incrível Que são todos amigos Então é um projeto Que leva muito afeto É um projeto Que leva muita Muita verdade E muita Muita entrega Eu tenho total Tranquilidade De dizer para eles O que eu acho E vice-versa Acho que é muito importante Igual a você Você é tão transparente Tão bonito O jeito que você fala Sabia? Tão Nossa Você traz Você joga realmente O que você está sentindo Que você Bacanérrimo Que delícia Estar conversando E escutando você Vamos esperar Ansiosos Eu espero que você lance Ah, travou Opa Não, voltou Voltou Falei Espero que você lance Esse é o EP Na Cidade das Artes Ah, convite lindo Fico muito feliz Já está convidado Uau O lançamento vai ser lá Vamos embora Vamos embora Fechado Fechado Que lindo Muito obrigado Que bom Que maior prazer Qual é a próxima agora? A próxima? Bom, eu tive a sorte Há dois anos atrás Mais ou menos De A Martinalha Ela tem um disco Chamado Mais Misturado E esse disco Que acho que se não me engano É o penúltimo Antes do É o penúltimo Da homenagem que ela fez Pro Vinícius É o penúltimo Exatamente É, né? Ela Eu tive a honra De ter uma música minha De um parceiro meu Chamado Tris Salma Amigo talentoso também É E aí a gente A gente teve essa honra, cara Martinalha gravou A gente Até hoje Eu nem sei Se isso é verdade É tão grande pra mim Isso que É muito assim E aí Essa música chama Melhor Pra Você Eu posso tocar ela pra gente Com certeza Se eu te falo baixinho É pra você me escutar Joga teu jogo sozinha Que assim alguém pode ganhar Eu quero ver seu sorriso Lá bem longe do meu Eu prefiro ser narciso Me apaixonar pelo eu Eu só sei Se for assim Longe de mim De certo Melhor pra você Eu vou cuidar E receber afeto Eu só sei Se for assim Longe de mim Incerto Melhor pra você É meu lugar E receber amor Novos caminhos virão Enquanto outros se vão Eu não vou me confundir E vou deixar você ir Caminhando pelos passos Prestando muita atenção Posso escutar os seus passos Indo na contramão Indo na contramão Eu só sei Se for assim Longe de mim Incerto Melhor pra você Eu vou cuidar E receber afeto Eu só sei Eu só sei Se for assim Longe de mim Incerto Melhor pra você Eu vou cuidar E receber Amor Por isso Por isso eu sei Que um dia Você vem Eu vou me importar Comigo Só comigo Meu amor Comigo Só comigo Meu amor Comigo Só comigo Meu amor Essa música é linda Que bom É linda, né? Ah, pra mim foi um presente Pô, presentaço Eu queria mandar um beijo aqui Pro seu pai Pra sua mãe Agradecer pra ele o filhote Mosca, Naná Maravilhoso Tô muito feliz De estar podendo Estar aqui com ele Tom Me diz uma coisa Você tem algum Como é que é Assim Eu sei que você Compõe muito Queria saber Se você tem Algum segredinho Seu Ou Vem de repente Você para Enfim Como é que é Esse seu processo O processo criativo Eu acho que O processo criativo Ele vem Porque eu escuto Muita música E aí Eu sempre Eu sempre gosto De tentar ser um pouco Cada um dos artistas Que eu escuto E sempre viveu também Muito entre artistas Né? Cresceu com artistas Ao lado também Isso deve ter te influenciado Também muito É Sem dúvida Com certeza Eu acho que Eu tento Eu tento Eu tento entender O que que eu sou Quem eu sou Assim Porque a gente tem Tanta referência De tantos estilos E aí Eu nunca Eu nunca sei Definir Como é que eu sou Eu acho que Minha composição Vem assim De uma forma De uma forma De tentar ser alguém Sabe? Mas eu acho que você já descobriu, tá? Eu acho que na busca De tentar ser alguém A gente descobre Não, não 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 Se apareceu outro tom aqui Eu não sei nem o que eu faço, gente Ah, lindo Como assim? Não, você já achou Você já achou Seu lugar ao sol Tá aí Seu caminho é esse É lindo Você Não sei Eu tenho uma sensação Que você A gente tá É segunda música Que você toca Mas Uma sensação Que você fala Muito de amor, né? Ah, mas não tem outro assunto Aqui em casa A gente não tem outro assunto Você tem muito amor Isso Transparece assim Tão bonito Então Manda outra aí, Tom Manda A noite é sua O palco é seu Vambora Vou mandar aqui um beijo Só um minutinho A Arlete tá pedindo beijos É, manda beijo pra mim Você Beijo, beijo Arlete Eu não consigo É, eu sei Eu vou falando aqui pra você Também um pouquinho, né? Porque é chato você As pessoas estão falando Então, Arlete Armando Evandro Rios Amo Maravilhoso Tá aqui Marcela Altberg Tá aqui também Mar Incrível É Tem tanta gente Mandando tanto coração pra você Olha, quero te dizer Se é 50 Tons de música Para nós Fábio Minha professora de canto Tá aqui também Quero agradecer a ela Que me ajudou Muito Me ajuda Toda terça-feira Ela me ajuda Muito linda Quem é essa professora de canto Paola Paola Nome dela Ela é do sul Mas eu não gosto de julgar não Porque eu sou ciumento Quero ela só pra mim Ah Sua mãe tá pedindo Pra te mandar um recado Que ela te ama muito Ela nunca deve falar isso pra você, né? Então eu tô mandando esse recado Da sua mãe pra você Tá? Que ela te ama muito Sua mãe Meu pai também Acabei de ver aqui Ele também Mas vamos lá Vamos lá Tem muita gente Eu vou falando No decorrer da live Tem gente pra caramba Tá bom Vamos lá Vamos lá A próxima Eu acho que eu vou Acho que eu vou falar um pouco Sobre o momento que a gente vive, né? Que é É bem delicado Acho que pras artes De uma maneira geral E Pro mundo inteiro Mas especificamente Pra nós artistas A gente tem buscado caminhos Pra poder Compartilhar nossas músicas Nosso trabalho Nosso ofício, né? E aí No meio disso tudo É o Tentando entender Quem sou eu Tentando entender Como é que eu vou Conseguir lidar com isso tudo Eu acho que a gente tá vivendo Jeitos Milhões de jeitos De Diferentes, assim E aí eu tô tentando descobrir um novo jeito E aí Consegui, enfim Colocar isso pra fora numa canção Ela se chama Novo Jeito Eu fiz Agora postei no Instagram Novo Jeito Novo Jeito Eu postei no meu Instagram Então quem quiser tá lá na minha página Chama Novo Jeito Eu vou tocar Não vou falar não Melhor tocar do que falar Depois a gente conversa sobre isso Depois que você acabar a música A gente fala um pouquinho sobre esse momento A gente tem mesmo Tá bom É Gente, calma aí A janela tá aberta aqui E aí tá passando carro, moto, barulho demais Calma aí É ao vivo É assim mesmo Tá tudo certo Pronto Mariana Evandro Não sei mais pra onde eu vou Ou quando isso vai parar Me pergunto quem sou eu Qual o meu jeito de falar Não me conformo com o tempo Quantas vidas vai levar Que fazer consentimento Tendo tudo no lugar Dar a voz pro que há de vir Unidos pra movimentar Passo a passo construir Um novo jeito de amar Quando for pra ser Viva a vida pequenina Tão singela e natural Dentro de quatro paredes Nova ordem mundial Quanto tempo tem agora O que me falta pra sobrar Vou saber quem sou lá fora Quando o medo acabar Quando o medo acabar Muito bom Que lindo É A gente falando É um momento Que a gente tá vivendo Que é A gente vive se recriando A gente vive se reinventando Principalmente a gente Que trabalha com cultura Né Tom Mas você tem uma coisa Que tá acontecendo Assim Todas as lives Que eu participo Eu falo muito Que é Nós somos solidários Nós somos solidários Eu sempre fui Mas a nossa solidariedade Mas a nossa solidariedade Nesse momento Ela tá tão aguçada Pra tudo Pra tudo A gente olha A gente olha mais pro lado A gente tá pegando Mais as coisas Eu acho que assim A clausura Esse ambiente Que a gente tem que ficar O isolamento Faz a gente refletir Parar pra pensar Em tanta coisa Que tá na nossa volta Que a gente no dia a dia Da nossa vida A gente acaba não olhando Mesmo Então uma das coisas Que eu tenho Sabe Que tem me batido Muito forte Nessa quarentena É a solidariedade Assim mesmo Total É um momento Muito difícil Pra todos É O que a gente pode fazer Eu acho que cada um Tá fazendo Um pouco Né Mas Eu tenho certeza Que a gente vai sair melhor Sabe Um pouquinho Um pouquinho melhor Assim É muito ruim A gente se sente impotente Né Parece que não tem nada Que a gente faça Que É Pode ajudar É muito difícil A situação Eu todo dia agradeço Aos médicos Aos técnicos Porque realmente Agora É o que a gente pode fazer É Eles Eu Eu ia começar A live Hoje Com Com a máscara Ficava Ia ficar um minuto Em silêncio E Ia E agradecer Agradecer não É tipo uma homenagem 18 mil mortos No Brasil Né Ah que lindo Já temos Mais de 18 mil mortos Hoje É E é É uma coisa Que a gente fica Cara Que loucura E que a gente pode fazer Isso que eu estava falando Da solidariedade Assim Sabe Ajudar a minha vizinha Eu faço compra Para a minha vizinha Que é uma senhora É Assim Cada gesto Nossa Eu moro aqui na São Corrado Lado da Rocinha Então Sabe Conheço muita gente aqui Assim O que a gente pode fazer A gente faz Mas é A gente se sente impotente E E ao mesmo tempo A gente não para de trabalhar Eu falo Para 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 a minha equipe Toda De trabalho Assim Cara Parece que eu estou trabalhando Muito mais Nós todos Né Na equipe da Cidade das Artes Porque eu acho que O gasto de energia É É Muito maior Né Porque tem uma tristeza Ao mesmo tempo De tudo que o mundo Está passando Nosso país Está passando O que a gente está passando E a gente querendo realizar É isso Assim Eu Imagina Eu cheguei em dezembro Na Cidade das Artes Todo o meu planejamento Foi por água abaixo Né Eu falei Caralho Chegou em março Falei pronto E agora Então em menos de Dez dias A gente se reinventou Já pensando em milhões de coisas Já montando milhões de outras coisas Para Poder sorrir Poder fazer com que As pessoas que estão aqui hoje Assistindo a gente Possam sorrir um pouquinho Vamos escutar um pouco de música Vamos falar Né Vamos falar de amor O que seria desse momento Sem a cultura Sem as Sem as séries Sem Pessoas estão Estão lendo mais Estão assistindo mais filmes Estão ouvindo mais música Amor Não existe Está Ela está aqui Não tem jeito É Arte salva A arte salva Vamos lá Tanto coraçãozinho Só que as pessoas passam Eu estou completamente cega Até com o meu óculos Meu óculos Mas vamos lá Tom Próxima Vamos para a próxima Vamos para a próxima A próxima chama Filho do Tempo É uma música Minha também Que eu gravei Junto com esse bolo De música Nesse EP É uma música Que eu fico muito feliz Porque ela passou Eu fiz Malhação Malhação Vidas Brasileiras É Eu via E aí Eu tive Também essa oportunidade De colocar músicas minhas Na Malhação Quero também mandar um beijo Para os fãs de Malhação Que ainda estão me acompanhando Que São sempre muito importantes É E E E essa música entrou Para Malhação Fiquei muito feliz Porque Quando você faz uma música E essa música é reconhecida Num Num projeto Que não é o seu Um projeto que é Que você entra Pô Isso é uma Isso é um reconhecimento De um trabalho Que não tem igual Assim Eu fico muito feliz E E ela 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 Tá sendo gravada E eu pretendo lançar Assim em breve Não tenho muito Data Mas enfim É Espero lançar Muito em breve Não A gente tem que Ó Vamos começar A botar logo data Nisso tudo aí Porque vai ser Esse ano ainda Vai Eu acho que algumas Vão ser esse ano Não sei se Vai Lá na Cidade das Arras Vamos fazer uma noite linda De lançamento Do EP Vai ser lindo Vai ser Vai ser lindo Tchau É Tchau 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 Sol, vejo crescer a flor E alimentar o nosso amor Ai, é tão bonito Transformar as estações Recomeçar não é difícil É só querer pra enxergar Felicidade é meu vício Estendo a mão pra perguntar Que todas as canções que fiz Me levam a você Se eu sou um aprendiz Me ajude a responder Palavras que eu nem sei falar Histórias pra contar Liberto pra te encontrar Liberto pra te encontrar Eu liberto pra te encontrar Segue na outra Já segue uma outra Já segue na outra Então hoje eu vou fazer uma... Lindo essa música, hein? Gostou? Tô gostando de todas, né? Não? Não tem problema A próxima que eu preparei aqui Chama Blues dos Anos 2000 Que é uma música... Blues dos Anos 2000 É uma música que é letra... Se eu não me engano, é letra do Cazuza E acho que melodia e harmonia De Mosca De Nilo Romero Nilo, eu trabalhei com o Nilo Com o Jorge Cael Adoro Fenomenal Fenomenal E acho que essa letra Tão casuza, assim Ela começa Se até o ano 2000 O mundo não acabar E eu estiver vivo Na ruão num bar Sabe? É coisa bem... Delícia Ó, Márcia Benzinho Mandando beijos É... Alvarez 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 Benzinho Ai, tem uma galera, cara Muito linda É, o seu pai tá falando Que é do Nilo com o Jorge Seu pai tá falando Que é do Nilo com o Jorge Ah, do Jorge Obrigado pela correção Tô aqui, tô de olho Letra do Cazuza Exatamente Você tava certo Letra do Cazuza Melodia do Nilo E do Jorge É isso aí Se até o ano 2000 O mundo não acabar E eu estiver vivo Na rua ou num bar Eu vou pra sempre Me esperar Luz é assim Baby Luz é assim Luz é assim Baby Luz é assim Quando eu estiver Quando eu estiver velho Tarado E cagar Com um copo de cana Eu vou lembrar Luz é assim 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 Baby Luz é assim Mesmo que outras pessoas Eu venha amar Encontre com elas Um pouco de paz Que eu vou pra sempre Te esperar Luz é assim Baby Luz é assim Luz é assim Baby Baby Luz é assim Maravilhosa essa música mesmo Maravilhosa O que você preparou mais pra gente? Bom A próxima que eu preparei Chama Amigos do Peito Eu acho que eu queria falar só um pouquinho dela Claro Pode fazer o que você quiser Isso aqui é seu Nesse momento que a gente Que a gente vem vivendo Acho que não seria Não seria o mesmo Sem os amigos Acho que a importância Das amizades Tem me feito muito bem E aí Eu quero dedicar essa música Aos amigos Aos amigos do peito Essa música É minha Com Thales Cavalcante Um amigo meu Ator E músico Compositor Fala sobre amizade Sobre os laços Que a gente não Não quer perder Então viva os nossos amigos Muito obrigado sempre Aos meus amigos Pela força que me dão Vamos lá Viva Chinale acabou de entrar Chinalinha Como é que eu vou Preparar aqui rapidinho Pra não errar essa letra Você vai errar essa letra Aqui Foi Tenho amigos do peito Que eu conto nos dedos Eles não são perfeitos Foi assim que Deus nos fez Se eu caio no chão Tenho a mão Que levanta a minha ajuda Atravessa do rio Chamo num assubinho O que seria de mim Sem vocês O que seria da gente agora O que seria do mundo lá fora O que seria então O que seria então O que seria de mim Sem vocês O que seria da gente agora O que seria do mundo lá fora O que seria então Seria meu pai Meu avô Muita sabedoria Contaria uma história de amor Pra quem não acredita Vejo dia Vejo dia O que seria do mundo lá fora Talvez me pareça bacana O que seria do mundo lá fora O que seria do mundo lá fora O que seria do mundo lá fora O que seria então O que seria então O que seria de mim Sem você O que seria da gente agora O que seria do mundo lá fora O que seria então Sempre Que shotzinho delícia Lindo Que bom Maravilhoso Estava tentando achar aqui Não sei se dá pra ver o meu cenário Estou no meu escritório Sou cheio de livro, cheio de coisa E conversando com você A gente aqui Estou tentando Tem alguma coisa assim na minha vista Que eu queria ler pra você Mas isso vamos ver se até o final eu consigo Ah, seria lindo É, vamos ver Eu estou procurando, eu não quero sair daqui do foco Não vou virar, não vou fazer isso Fica chato Se eu achar Está tudo certo Seguimos? Seguimos, agora o palco é seu A noite é sua Bom, quero homenagear A um dos meus maiores Maiores ídolos Na música Quem é? Queria homenagear a Djavan Vamos ver se eu Se eu tenho essa ousadia, né? Porque Fenômenal Pode chegar Arquecer, cair, descer Com o doce de dor Não vou mais me prender A você Fazendo o mesmo show Vou bater na porta Na vida Receber e pagar Sem ter que me entregar A ninguém Nem me preocupar O povo Eu quero a paz E penso Vão dizer que sou louco Eu me cansei Se eu me lave Não vou voar Dessa vez De jatom Pode chegar Para eu secar E descer Com o doce de dor Não vou mais me prender A você Fazendo o mesmo show Vou bater na porta Da vida Receber e pagar Sem ter que me entregar A ninguém Nem me preocupar Com o povo Eu quero a paz De viver Não sou Não dizer que sou louco Sou não Eu me cansei De ser seu avião Não vou voar não Dessa vez Nossa, mandou muito bem De jatom De jatom Como disse seu pai De jatom De jatom Ele sabe o quanto Eu sou louco Pelo de javan Assim Escuto demais Ah, mas ele é incrível mesmo Nossa É É É É um dos maiores Que a gente tem Consegue ter Uma afirmação De assinatura Só ele faz Daquele jeito É verdade É verdade Só ele A gente fala assim Putz, isso é muito de javan É A gente identifica Quando é do javan Muito bom Bom, seguindo Você preparou Pode Seguindo Eu preparei mais Quatro Assim Vamos ver Quanto tempo Vai nos deixar É Eu tô Eu tô Eu tô de olho aqui Quando A gente A próxima A gente para Bate mais um papinho Acho que dá Para mais duas Eu tô Para a gente não terminar Que aconteceu isso Com o Miguel Alain Fiquei arrasada Ah, no meio da música Ela falou assim Agora foi uma música Em homenagem a Moraes Que ela tinha acabado De fazer com Com o parceiro dela No meio da live Acabou Tinha um minuto E 43 segundos Fiquei arrasada Não quero que isso aconteça aqui não Vamos ficar bem Vou ficar bem certinho Tá bom Boa Tô aqui de olho Temos 15 minutos ainda Show Bom, agora Eu acho que eu vou Vou fazer a homenagem Ao meu pai Aproveitar que ele tá aí E vou Vou cantar uma música Que eu acho que tem a ver Com o momento É Muita gente Tem falado Sobre a saudade, né Porque Quando a gente tá Em isolamento Acho que o que mais A gente sente É saudade Saudade da rua Saudade dos amigos Saudade da família Saudade de fazer aquilo Que você fazia Então Pra tentar ocupar Um pouco a saudade Eu vou fazer Essa homenagem Que é a música Do meu pai Do Paulinho Mosco Com o Chico César Saudade Saudade da lua brilha Na lagoa Saudade da luz Saudade do som do tempo Que sobra da pessoa Saudade desigual Nunca termina no final Saudade Saudade Eterno filme em cartaz Saudade A lua brilha na lagoa Saudade do som do tempo Que ressoa Saudade O céu cinzento O céu cinzento A garoa Saudade Saudade Qual farol Saudade da saudade Saudade do som do tempo Saudade do som do tempo Saudade do som do tempo Saudade 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 Essa é a palavra mesmo Muita saudade Muita saudade De muita coisa, né? Que a gente tá sentindo agora Mas vai voltar Vai voltar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Canta mais uma Canta mais uma Aí a gente bate um papinho E aí a gente termina com Com uma música Tá bom Então vou tocar Que decisão Que decisão É Vou tocar Aproveitar que a Tinália tá aí também É Tá aqui Mandou beijos É Amor Vou tocar Namora Comigo É a música Que meu pai fez pra ela Que ela gravou E eu sou apaixonado Então Vamos lá Hoje estou sozinho Você no caminho Não adianta se esconder Já não tem mais jeito Tudo está perfeito Agora só eu e você Juntos na mesma estrada Atravessando a madrugada Pra ver o sol nascer Em nossa aurora perceber A delícia de viver Tudo que a gente sempre quis Olhar nos olhos de alguém Olhar nos olhos de alguém E conseguir dizer Estou feliz Fica comigo Fica comigo Fica comigo Namora comigo Casa comigo E viva comigo até o fim Porque eu sou seu abrigo Não tem mais perigo Fica comigo Namora comigo até o fim Até o fim Até o fim Uh Yeah Uh Yeah Uh Hoje estou sozinho Você no caminho Não adianta se esconder Já não tem mais jeito, tudo está perfeito Agora só eu e você Juntos na mesma estrada A travessão, a madrugada Pra ver o sol nascer Em nossa aurora perceber A delícia de viver Que a gente sempre quis Olhar nos olhos de alguém E conseguir dizer Estou feliz Fica comigo Namora comigo Casa comigo E viva comigo até o fim O sol seu abrigo Não tem mais perigo Fica comigo Namora comigo até o fim Você de cara Namora comigo até o fim Namora comigo até o fim Namora comigo Que delícia Cara, é muito coraçãozinho É muita mensagem É muito beijo É muito... Você canta muito, muito, muito Você toca muito, muito, muito Você é um doce de rapaz Nossa, de uma delicadeza De uma sensibilidade Incrível Estou... Estou muito feliz Mesmo, de coração Você está participando Aqui com a gente Uma noite deliciosa Queria, antes de você Tocar a última música Você deixasse um recado Pra gente Acho que você já deu vários Essa noite Você já deu vários Recados maravilhosos Nem precisava Mas... Não Falasse... Desse um recadinho Pra todo mundo E aí você vai pensando Também escolhendo Sua última música Pra gente encerrar Mas eu quero te agradecer Assim, do fundo do meu coração Já estendendo A toda a minha equipe Da Cidade das Artes Arlete Gui Laura Enfim A equipe inteira Que está por trás De tudo isso A gente não faz nada Sozinho E cada vez mais A gente Está percebendo isso Que a gente precisa De mais gente Do nosso lado Sempre Então eu quero agradecer Em nome De todo De toda a nossa equipe Você ter aceito O nosso convite Foi um prazer enorme Estou muito feliz Você é um talento O convite está feito O EP vai ser lançado Na Cidade das Artes Esse ano ainda Vou esperar até novembro Então você corre Você tem tempo ainda Tem tempo Tá bom Deixar tudo organizado lá Aí deixar um recadinho Pra gente E tocar A última música Pra gente Dormir mais feliz Do que a gente já está Ai, linda Tá O recado que eu quero dar É Fiquem em casa A gente está vivendo Um momento muito difícil Então Vamos ter cuidado Porque o cuidado Consigo Quando você tem cuidado Consigo Você acaba tendo Cuidado com o próximo Se você pensa em você E não sai de casa Isso pra quem pode Né, gente Pra quem pode Porque a gente entende Que tem trabalhadores Que precisam De dinheiro Que precisam Que não tem como sustentar Então O meu recado é Quem puder Fique em casa E vamos respeitar isso Pra gente poder sair Logo dessa E já quero emendar Esse meu recado Com Com agradecimento Quero te agradecer Muitíssimo Pelo convite Foi lindo Foi lindo demais Eu estou muito feliz Imagina Pra gente também foi Pra gente também foi É Quero te agradecer Eu até anotei Pra não esquecer Eu quero agradecer Arlete Arlete Lima Muito obrigado também Claro A Cidade dos Artes Aos amigos Todos aqui Que acompanharam a live Todos vocês É Essa live É pra vocês É pra gente Pra gente Compartilhar amor Compartilhar um pouco Da arte Porque é isso que salva Nesses tempos Que a gente vem vivendo E eu quero Agradecer Por último E não menos importante Aos médicos E a ciência Aos estudos Que estão fazendo Um lindo trabalho Quero agradecer Muitíssimo a eles Eu fico até emocionado De verdade De tudo que a gente tem vivido É muito difícil Tudo isso Então O trabalho de vocês Está sendo incrível Já já A gente vai sair dessa Pra melhorar Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado mesmo Adorei Você Ó Apaixonei Naná Mosca Vou ter que casar Parabéns Linda Adorei mesmo Parabéns Pro seu talento Obrigado Em tudo Em tudo Em tudo Você é um ser humano Raro Axé Vamos lá Gratinho Então vai Agora faltam 4 minutos Você tem a sua última música Ai meu Deus 4 minutos Pra fazer a última música Tá Pra gente não terminar daquele jeito A gente nem pensou Então você escolhe Uma minha Ou Uma minha Ou Uma homenagem Ai meu Deus Por que você falou isso? Eu quero uma sua Então tá Vamos terminar com uma minha Essa minha Quem você tinha preparado Alguma homenagem? Alguém não Mas eu quero uma sua Vamos ver se alguém fala Eu acho que dá tempo A Arlete tá falando Dá tempo pra duas Faz uma sua Se der mais tempo Você faz uma homenagem Mas eu acho que melhor a sua Tá Então vamos fazer a minha Se der tempo a gente faz Se não termina no meio Tudo bem A música que eu vou tocar agora Chama Moça Vem Cá É uma música minha Do Breno Ferreira Do Jafar Bambirra E do Maicon Rodrigues São Três amigos meus A gente tinha uma banda Chamada Quatro É Par E Ela também tá no meu EP Então Coisa boa Hum Proponho um papo bom Bem gostoso Do som do meu violão Ô moça vem cá Eu chego aqui E eu chego pra lá Pra gente conversar Proponho um papo bom Bem gostoso Do som do meu violão Moça Eu me entrego baixinho De canto pra ninguém notar Depois tiro meu time de campo Pra você jogar E num trago de olho Me exponho pra nos revelar Que só assim eu vou saber Que vai dar Só assim eu vou saber Que vai dar Só assim eu vou saber Bom, eu repetiria a música Mas acho que tá faltando dois minutos Não, tá faltando um minuto e vinte segundos Vamos lá Oh moça Oh moça vem cá Então chega aqui Que eu chego pra lá Pra gente conversar Proponho um papo bom Bem gostoso Do som do meu violão Oh moça vem cá Então chega aqui Que eu chego pra lá Pra gente conversar Proponho um papo bom Bem gostoso Do som do meu violão Moça Eu me entrego baixinho De canto pra ninguém notar Repostilho meu time de campo Pra você jogar E num trago de olho Me exponho pra nos revelar Que só assim eu vou saber Que vai dar Só assim eu vou saber Que vai dar Só assim eu vou saber Que lindo Foi na hora certa Dezenove segundos Dezoito segundos Tom Arrasamos Obrigada meu amor Obrigada mesmo Foi maravilhoso Foi muito legal Espero você em breve, tá? Tá bom Vamos falar, hein Vamos falar Com certeza Com certeza Com certeza